Música 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 Feio a minha decolagem, hein, tá? Decolei feio demais Quis trimar o avião Música 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 Melhorou Música Vou baixar pra menos sete aqui, tá? Aí você filma a passada Depois o recorte pega as partes boas Música 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 Vamos experimentar aqui agora Tem menos sete Música 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 Melhorou Música 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 Já passaram A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.